É um garoto prodígio, lançou seu primeiro CD aos 16 anos e assim entrou para o time profissional da música sertaneja. De lá pra cá, tem conquistado cada vez mais reconhecimento de crítica e de fãs. E é com esse rapazinho que a gente vai conversar hoje. Você já fez 17? Já, já fiz 17. Tô pra fazer 18 já. Você tá ficando velho já. É, tô ficando velho. Tá aqui um mês eu faço 18. Com quantos anos você começou a cantar? Eu comecei com 14 anos. Faz mais ou menos 4 anos que eu tô na estrada. Profissionalmente faz mais ou menos 2 anos. Com 14 anos eu comecei a cantar. Na verdade eu gravei com 14 anos a Falando Sério, que todo mundo conhece hoje aí. Que é... Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Então eu fui o primeiro a gravar essa moda e com 14 anos eu gravei ela. Eu vi uma entrevista sua, vi um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, que você disse que você começou a cantar, descobriu que você gostava de cantar com 2 anos de idade. É verdade isso? Isso. Na verdade eu já nasci cantando, né? Em vez de eu chorar eu cantei a hora que o médico me tirou. E eu cantava desde muito pequeno, mas foi com 14 anos que eu gravei essa música e a música começou a espalhar no Brasil inteiro e a gente botou o pé na estrada e começou a fazer show. A gente pode dizer que você é um menino de 18 anos muito mais experiente do que a maioria dos outros, não é? É, verdade. Já passei por muita coisa, por muita barra. O normal seria fazer uma faculdade agora, começar a sair com os amigos, tal, à noite, começar a sair à noite agora. E já tô fazendo show, né? Na verdade o pessoal que sai à noite pra ir no meu show. É meio estranho isso. É legal. Tá sendo muito legal. Luan enxerga sua pouca idade como um grande diferencial para fazer cada vez mais sucesso. Eu considero isso como um diferencial, uma identidade. A minha pouca idade, eu tô com 18 anos, e a minha pouca idade, meu próprio timbre vocal, timbre musical, e por ser sozinho também, a maioria quando o pessoal fala em sertanejo, pensa em dupla sertanejo. E eu sou sozinho, um garoto de 18 anos que tá fazendo show aí no Brasil inteiro, então é uma coisa diferente, né? Uma coisa legal. Me diz o que é que eu faço, se ela lê pensamento. Me diz o que é que eu faço, desse jeito eu não aguento. Ver coisa onde não foi, ver coisa onde não tem. E eu aqui sozinho, sem você não sou ninguém. E como é que era a sua relação lá na escola, assim? Você chegava, a mulherada gritava, como é que era isso? É, na verdade o pessoal da escola já é mais acostumado, né? Geralmente no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula é assim, como você falou. Mas depois vai acostumando, vai fazendo uma amizade, o pessoal vai acostumando com a presença, e fica normal, passa a ser normal. Luan concluiu o ensino médio, mas o projeto da faculdade ficou para o futuro. Por enquanto, ele está totalmente concentrado na carreira musical. Tô morando em Londrina, vou ficar dois dias praticamente por semana em Londrina, o resto tudo viajando, tudo dentro do ônibus, na estrada. Não me acorde, eu preciso flutuar, pois só quem sonha consegue alcançar. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração, você é raio de saudade, meteoro da paixão. Programa Credencial, prazer imenso estar aqui com vocês. Luan Santana, batendo um papo com a turma do Credencial. E agora, vamos continuar falando de música, só que eu vou falar de O Teatro Mágico, que é uma banda linda. Não sei se você conhece, uma banda que mistura música, circo, apresentação, uma super performance de palco, iluminação, roupa. É lindo, gente, o espetáculo dele é maravilhoso. E você vai ter a chance de assistir esse espetáculo ao vivo, porque Teatro Mágico está passando pela cidade de Maringá, dia 27 de março, vai ser um show lindo, imperdível, você pode estar lá ao vivo e a cores. Se você conhece Teatro Mágico, aumenta o som da televisão pra você curtir essa música do nosso clipe de hoje. Se você não conhece, aumenta o som pra você conhecer essa banda, porque vale a pena. E tá feito o convite, dia 27 de março, em Maringá, Teatro Mágico ao vivo e a cores. Por enquanto, você fica com o som deles no nosso clipe e, claro, as nossas informações. Enquanto houver você do outro lado aqui, do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se invete, enxena a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a fuzil, ver com a saudade do outro a luta. E o fim é belo e certo depende de como você ter um novo credo. A fé que você ter um novo credo. A fé que você deposita em você e só... O quê? Mas só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Mas só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Enquanto houver você do outro lado aqui, do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se invete, enxena a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a fuzil, ver com a saudade do outro a luta. Doce coragem pra chegar no fim. E o fim é belo e certo depende de como você ter um novo credo. A fé que você deposita em você e só... Mas só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Mas só enquanto eu respirar. Mas só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar. Tá aí o clipe do credencial e agora vou te falar da promoção. Que vai levar um telespectador para o camarim de Bruno e Marrone. Sabe que a festa do peão já começa na próxima sexta-feira, né? Dia 20 de março. E só mesmo o credencial pra te dar uma credencial pro camarim de Bruno e Marrone na festa do peão de boiadeiro. Pra você participar é bem fácil. Você vai acessar o site do credencial e vai responder o que você faria pra ganhar uma credencial que dá acesso ao camarim de Bruno e Marrone. Tem que ser uma resposta legal. O que você faria? Você não precisa fazer. Você só precisa responder uma coisa bacana e criativa, tá bom? O show vai ser dia 27 de março. Participe e capriche na frase. E agora quero mandar um beijo pra você que manda e-mail pra turma do credencial. Oi Paola que mora na cidade de Castro e toda a galera da região de Campos Gerais. Um beijo pra todo mundo daí, principalmente pra Paola e a moçada lá do Colégio Cavanes. A Paola mandou um e-mail tão gracinha dizendo assim que o assunto da semana são as matérias do credencial que eles adoram. São vidrados no programa. Um beijo Paola pra você e pra todo mundo aí da sua cidade e do seu colégio, tá? O outro beijo vai pro Cristiano Siena da Local Home, que é a empresa que hospeda o site do credencial. Uma turma que tá sempre ligada no programa. Beijão pra vocês. E assim o credencial vai acabando. Um beijo. A gente se encontra semana que vem, meio-dia e 15, aqui na Rede Massa. Tchau. Faço dia 13 de março. Tá em cima, tá em cima. Se duvidar, 13 de março vai cair no sábado, não? Isso. Sexta-feira o programa vai ao sábado? Ih! Então tá, então vamos lá essa parte. E o seu aniversário foi ontem, rapazinho. Eu tô de cara com você, eu tô de cara com você, me apaixonei e você não quer mais me ver. É, porque esse programa vai dia 14. Você fez aniversário nas sextas. O aniversário foi bom? Vamos fazer de novo isso aí. Eu sabia que eu tava dia 14 ontem. Eu sabia que eu tava dia 14 ontem. Tchau.